Então a educação financeira, ele te ensina a repartir as suas finanças Uma área específica para o consumo Você terá uma área específica para o seu investimento Você terá uma área específica para a emergência Emergência são situações que por suas vezes acontecem Da nossa planificação Então ele tem a área específica que é para reservas Reservas financeiras Esses valores geralmente servem para fazer os gastos normais Eu ensino muitas pessoas, desde o período inicial A forma que a pessoa tem que gerenciar suas finanças Automaticamente a pessoa pode trilhar seus sonhos E realizar aquilo que supostamente são seus planos de vida E automaticamente todas as pessoas, todos os indivíduos Que por suas vezes querem dar um avanço na vida financeira Ou mesmo que nem querem cuidar das suas finanças pessoais Ou ainda querem cuidar das suas finanças do seu empreendimento Eles precisam de um consultor financeiro Então na verdade nós viemos com essa finalidade Eu juntamente a minha equipa Nós viemos com essa finalidade de ajudar o indivíduo A gerenciar as suas finanças E praticamente falando sobre as questões das dívidas Nós podemos resumir ela em duas Sobre as dívidas construtivas e a dívida destrutiva A dívida construtiva geralmente são aquelas dívidas Que leva com que os indivíduos por meio dela Podem então terem rentabilidade O maior problema nunca foi a dívida Mas sim a finalidade da mesma Ok, muito bom Geralmente os homens ricos Praticamente como Bill Gates Um dos conselhos que ele deixa aos jovens É que se porventura tu queres prosseguir no ramo financeiro Tu deve ter simplesmente uma parceira Ok Se tu tiveres mais de uma Automaticamente já complica as coisas Porque automaticamente Tu farás muitos gastos superfluos Ou ainda gastos desnecessários Mas nós temos vídeo Rádio ouvinte É líder em audiência Na net Ouvintes, audiência Boa tarde, boa tarde, boa tarde 16 horas e 10 minutos Na sua rádio 22 de dezembro Sexta-feira O ano é 2023 Atenção que o 2023 Em menos de Daqui a uma semana Em alguns dias Mas já basou e vem o 2024 Seja bem-vindo, tá? E seja bem-vindo também aqui o Leondre Mateus Que está aqui conosco na Rádio 20 Consultor financeiro Vai falar conosco Assunto relacionado à educação financeira Tá? E principalmente Atenção nessa fase de dezembro E há quem diga É uma Perdão É uma frase comum que O mês de janeiro é um mês muito difícil Então é importante você ir aí Girindo as tuas economias Para que não passe por dificuldade Neste mês de janeiro Que se avizinha já E por isso então convidamos aqui o Leondre Mateus Para falar um bocadinho conosco Sobre educação financeira Leondre, boa tarde Bem-vindo à Rádio 20 Muito gosto de estar aqui Ok, boa tarde parceiro Paulo Boa tarde Muito gosto, mano Seja bem-vindo Ok, obrigado Sim, senhor Está parecido já com o Dama, Leondre É que se fosse uma senhora Obrigado, parceiro Brincadeira Vai para cima do microfone, já? Ok Muito bom Leondre, você é consultor financeiro há quanto tempo? Bem, praticamente estou na estrada de 5 anos 5 anos E praticamente em 2018 Foi o período que eu comecei a me inclinar a esta área específica Ok Qual é a necessidade que você encontrou de ter que entrar nessa área? Por que você entendeu Eu vou entrar nisso? Bem, tudo começou pelo fato Deu antes não ser alguém educado financeiramente Porque, conforme muitas vezes dizem Eu pegava minhas finanças E recebia salário Como na altura onde eu trabalhava para alguém no caso Eu recebia salário E não via o que eu fazia com o meu dinheiro Então, foi uma razão que me levou a isto Então, me inclinei iniciativamente Com o propósito, claro De enderitar as minhas finanças pessoais E depois, aí então Houve a necessidade de eu me especializar nesta área Muito bom Aqui em Angola Se todos forem a pensar como você Todo mundo vai ser consultor financeiro Estamos todos nesse problema Mas tem uma coisa que muita gente diz Que se o teu dinheiro desaparece rápido Se você não está a ver dinheiro é feitiço Alguém está a trabalhar para alguém Isso Contigo acontecia isso, né? Mas não era exatamente isso Que vocês vivem falando Bem, geralmente Era você que era deseducado financeiramente Correto, correto Bem, eu até entendo um ponto Este ponto, né? Porque geralmente a maioria dos africanos Tem a consciência, né? Tem uma consciência muito de coisas Ligado ao miticismo, no caso Estão muito ligados a isto Então, eles dão sempre razão Às suas ignorâncias A um campo de bruxaria Ou mesmo feitiçaria, né? Ok Eu também pensava assim nesse caso Mas, depois fui entendendo Que na verdade não era aquilo, né? Eu, na verdade, só era alguém Que não era educado financeiramente Eu já vim aqui Eu já vim aqui, praticamente Alguém aqui na rádio ouvinte Foi, penso, que foi uma Menina Eu não lembro tão o nome dela Aqui e tal Falava de questão de sorte Pessoas que, por sua vez Desapareciam suas finanças Depois de lhe darem um banho Aqui e tal Eles começaram a ter controle Do seu dinheiro Vandune que? Não me lembra Vandune Mas Sandra Vandune Alguma coisa de gênero, né? Nenhuma Vandune Não dá para dizer muito nome Para não fazer aqui Eu falo Nenhuma Vandune Certo Então Ela falava sobre isto, né? E ela dizia Porque Essas pessoas têm que lidar em banho Para eles terem controle Das suas finanças Mas a questão não é essa Geralmente quando sucede isso É porque o indivíduo Não tem controle Das suas finanças E se o indivíduo Não tem controle Das suas finanças Automaticamente Também ele é conduzido Pelos desejos Então a educação financeira Vem com o propósito De desenvolver Essa competência Na vida do indivíduo Afim de que esse indivíduo Saiba gerenciar corretamente As suas finanças Afim também de que ele saia Deste padrão normal Porque geralmente A maioria dos angolanos Trabalham assim, né? Trabalham simplesmente Para o consumo Nesto A trabalhar Depois vou consumir Este mesmo valor Não trabalhamos muitas vezes Para os nossos sonhos Mas a educação financeira Deste mérito Por quê? Porque a educação financeira Automaticamente ajuda o indivíduo A repartir as suas finanças Ok Você não só simplesmente Terás controle das suas finanças Como também vais aprender A repartir aquilo Que são as suas finanças Ok Então repartindo as suas finanças Automaticamente Você terá competência De... Eu geralmente digo Sempre assim Você será alguém Que supostamente Não ficarás mais sem dinheiro Eu até dei um workshop Dei um workshop Praticamente ao mês de novembro E o tema foi Como organizar as suas finanças E nunca mais ficar sem Sem dinheiro Então isso foi um workshop Extremamente brutal E as pessoas Seram daí Maravilhado E quase que eu fiquei Quase que eu fiquei Praticamente Fiquei todo o tempo Recebendo mensagem Aquele feedback positivo Daquilo que na verdade É o workshop Da educação financeira Ok Leandro Vamos entrar mesmo Já na nossa conversa Eu quis fazer outras questões Mas vamos adiantar Já que você já chegou aí Correto Tem uma coisa Que tem acontecido Com uma certa frequência O salário mal caiu Mas você já está Todo endividado E uma coisa Muita gente reclama Do salário Que só serve para pagar A internet A renda A alimentação de casa A escola dos meninos Combustível do carro E você não tem mais nada Como é possível Você com tamanhos De despesas Tantos gastos Você vai conseguir Restar com algum dinheiro Porque a gente Que salário cai Hoje Depois de dois Três dias Não tem mais nada Porque já foi tudo Alinhado por essas despesas Como é que a gente faz isso? Bem Como eu estava já lá Dizer Eu até entendo isto Isto porque Os indivíduos Eles não tem o costume De repartir as suas finanças Ok Eles não tem o costume De repartir aquilo Que são suas finanças Então quando o indivíduo Não tem o costume De repartir as suas finanças Automaticamente Eles só tem um posto Ok Só tem um posto Das suas finanças Ou se calhar A mais Dos postos Né Das suas finanças Então a educação financeira Ele te ensina A repartir as suas finanças Uma área específica Para o consumo Você terá uma área específica Para o seu investimento Você terá uma área específica Para 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 emergência Emergência São situações Que por suas vezes Acontece Para Da nossa planificação No caso Então ele tem a área específica Que é para Reservas Reservas financeiras Esses valores Geralmente servem Para fazer os gastos Normais Então quando o indivíduo Aprende Repartir as suas finanças Ele pode enfrentar Esse problema Ele já não olhará Isso como um problema Isto por quê? Por que eu tenho toda a convicção Disso? Porque ele Ele vai ter que reduzir Os custos Por exemplo Se a renda dele Vamos supor Se ele ganha 200 mil Quasas Ele vai arrendar Uma casa De 70 mil Ele tem que reduzir Porque o salário dele Não é suficiente Para ele pagar Aquela renda Então ele terá que reduzir Os custos Sim, o custo de vida É importante Porque quanto mais A gente simplifica Aquilo que na verdade São nossos custos melhores E nós não podemos Adquirir um hábito De viver em um patamar Que ainda não nos é permitido Ok Então nós temos que viver A um patamar Que a nossa possibilidade Permite E automaticamente Nós vivendo Nesta dimensão Permite a gente Realizar normalmente Nossos sonhos Ok É isso aqui Quanto mais você Simplificar os gastos Ou simplificar a tua vida Melhor também No caso Ok, muito bom Por que a maioria Dos angolanos São deseducados Financeiramente? Bem, nós somos Na verdade Deseducados financeiramente Porque nós não cultivamos Desde os nossos primórdios Neste caso Desde a nossa Desde a nossa Primeira idade Nesta questão Ligada à educação financeira Ok Angola é um país Completamente diversificado Da Nigéria, né A Nigéria Geralmente é um país Subdividido Tem a área Ligada A área administrativa Eles têm a área Ligada ao empreendedorismo O empreendedorismo Geralmente É a tribo Ibo Chamado de tribo Ibo Geralmente Geralmente Na Nigéria Eles ensinam lá As crianças Desde pequeno Que quando você entrega Alguém Dez Essa pessoa tem que te dar Vinte Um bocadinho mais próximo Do microfone Ok Quando você entrega Quando você entrega Dez Esse alguém tem Esse alguém tem que te dar Vinte Ok Ok Então As crianças Lá na Nigéria Já passam a educação financeira Para eles Desde pequeno Ok Nem automaticamente Essas crianças Também Os seus pensamentos Quanto ao dinheiro São completamente diversificados Já que em Angola Nós não Nós estamos completamente Separados Disto Então esta é a grande razão Que faz com que a gente Seja Seja Digamos Não ao analfabeto Sejamos ignorantes Quanto à questão Da educação financeira E gastemos As nossas finanças De uma forma Irrônea Mas a educação financeira Entra Com este propósito De levar Com que o indivíduo Gerencie as suas finanças Da melhor forma possível E então Pode realizar Aquilo que são Seus sonhos Ok Porque a educação financeira Traz essa competência No indivíduo E eu ensino Muitas pessoas Desde o período inicial A forma que a pessoa Tem que gerenciar Suas finanças Automaticamente A pessoa pode trilhar Seus sonhos E realizar Aquilo que supostamente São seus planos de vida Ok Muito bom Os quilapes Os créditos Os empréstimos Com juros Isso atrapalham Isso atrapalham As finanças Bem Geralmente Quando se ouve Questão de Crédito Automaticamente Estamos a falar de dívida As pessoas Têm uma consciência Assim Dívida Dívida Nós agora Ouvimos Algum tempo atrás Que saiu O iPhone 15 Tu vai fazer Tu vai se endividar Com alguém Porque você Quer comprar Esse iPhone Tu vai se endividar Com alguém Porque você Quer comprar Essa peruca Da moda Que aquela Cantora usou Então automaticamente Essas dívidas São mais dívidas Incorretas Porque existem A dívida Existem Praticamente Falando sobre As questões Das dívidas Nós podemos Resumir Ela em duas Sobre as dívidas Construtivas E a dívida Destrutiva A dívida Construtiva Geralmente São aquelas dívidas Que levam Com que os indivíduos Por meio dela Podem então Terem rentabilidade Vamos supor Estou a fazer Eu faço uma dívida Aqui ao companheiro Paulo da Grã E posteriormente Vou investir Esse capital Vou investir Esse capital Inicial Vai vender alguma coisa Quando vai sair o dinheiro Para pagar a dívida Que adquiriu Certo Automaticamente Você terá rentabilidade Também Com esta Com esta dívida Que você adquiriu O maior problema Nunca foi a dívida Mas sim a finalidade Da mesma Ok Muito bom Qual tem sido o maior problema Do angolano Que o angolano Tem tido Que complica Mesmo Nessa educação financeira Que o leva Depois de dois dias Três dias No meio do mês Já não tem Salário caiu Já não tem dinheiro Qual tem sido O maior 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 problema Nisso Bem o maior problema Nisso É porque Muitas vezes Né Isso até acontece Você ainda não recebeu O teu salário Mas teu salário Já acabou Acontece muito E aí você Fica automaticamente Endividado Maior do teu salário Muitas vezes Isso acontece Que tal Então Isso acontece Na verdade Porque nós não temos O costume É aquilo que eu sempre Diz Desde o início Nós não temos O costume De repartir As nossas finanças As tuas finanças Estão em um único Sítio Sítio específico Você não reparte Ele E automaticamente Todas as pessoas Todos os indivíduos Que possuem Querem dar um avanço Na vida financeira Ou mesmo Nem querem cuidar Das suas finanças Pessoais Ou ainda Querem cuidar Das suas finanças Do seu empreendimento Eles precisam De um consultor financeiro Então na verdade Nós viemos com essa finalidade Eu juntamente A minha equipa Nós viemos com essa finalidade De ajudar o indivíduo A gerenciar as suas finanças E quando o indivíduo Aprende a gerenciar Isso é o segredo Muito bom Mas agora Como seria Repartir as finanças Leandro? Como seria isso? Bem Como eu estava a dizer Na verdade Como o Paulo Como o parceiro Paulo Pagou-me tão pouco Então não poderia Desvendar esses segredos E eu automaticamente Estou desvendo esse segredo Para os indivíduos Que eu dou consultoria Para eles no caso Para os indivíduos Que eu dar consultoria Eu vou ensinar Como repartir as finanças Como deve-se repartir E isto é uma questão Que eu sou completamente Imérito Nesta área Porque a minha especialidade Mesmo É consultoria financeira Ok, muito bom Os ambientes A vida Como dizemos A vida do bardeio As mulheres Atrapalha muito? Bem, atrapalha Aquilo que eu estava a dizer Enquanto tivemos Uma conversa curta Geralmente os homens Ricos Praticamente como o Bill Gates Um dos conselhos Que ele deixa aos jovens É que se porventura Tu queres prosseguir No ramo financeiro Tu deve ter simplesmente Uma parceira Ok Se tu tiveres Mais de uma Automaticamente Já complica as coisas Porque automaticamente Tu farás muitos Gastos superfluos Ou ainda Gastos desnecessários Mas nós temos Já temos exemplos Até nem vou falar Aqui o nome de Grandes ricos E tem várias As parceiras Bem A estes indivíduos Eles geralmente A maioria dos ricos Eles tem disciplina E as pessoas Que supostamente Se inclinam A maioria deles Não são ricos Não é que não tem rico Que não está inclinado nisso Tem rico que está inclinado Nisso normalmente Mas como ele já chegou A uma dimensão Tão alta Ele Ele gasta Ele faz Desbanja Os seus valores monetários Ainda sou dinheiro Desta forma Mas para alguém Que quer construir a vida Até chegar a esta Independência financeira Ou mesmo chegar a riqueza Ou ainda a vida próspera Automaticamente O indivíduo Tem que limitar Mesmo essa questão E se focar simplesmente A uma única parceira Ok Solução então Bem Na verdade A solução é isto Que eu estou a dizer aqui O indivíduo Precisa simplesmente Se inclinar A uma parceira Não A parceira não A solução Para termos Uma finança boa Agradável É entrar em contato Convos Se calhar Ter um consultor Financeiro Na sua vida Certo 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 Como já lhe disse Todos nós precisamos De um consultor financeiro Tanto Tanto é Para cuidar Das suas finanças Pessoais Como de bom modo Também para cuidar Das finanças Do seu empreendimento Todos nós precisamos De um consultor financeiro Então se na verdade Queremos dar Esses passos Adiante Você precisa Mesmo me contactar Você precisa Entrar em contato Com a minha equipa E automaticamente A gente Praticamente O nosso O nosso O nosso espaço Ainda está Em reparação Então nós podemos Vir direitamente A tua casa Não estamos A casa dos clientes De momento Então Desde o momento Que os clientes Entram em contato Conosco A gente Vai solucionar Esse problema Ok Número de telefone Tu podes ligar Para o 9938755539 Também podes Entrar em contato Comigo Por via Da minha rede Social No caso Como o facebook Leandre Mateus Oficial Nesta minha página Nova Como de bom modo Também o instagram Leandre Mateus Podes entrar Em comunicação Comigo Nós vamos Solucionar Esse teu problema Automaticamente Serás Um homem E uma mulher Tão elevado No ramo financeiro Porque aqueles sonhos Que são teus Tu precisas alcançar Mas para alcançar Automaticamente Precisarei de disciplinas E Precisarás De sabedoria E essa disciplina E sabedoria Eu posso lhe passar Posso lhe passar Eu tenho um segredo Para isso Assim conforme Deu certo comigo De certeza Que dará certo Também consigo Não há dúvida nisso Não há dúvida nisso Ok Leandre Mateus Muito obrigado Pela sua presença Na Rádio 20 Muito gostoso Ter-te aqui A esperar Então que você Ajude mais pessoas A saberem cuidar Da sua finança Ouvintes Obrigado também Pela sua presença Na audiência Foi então A conversa Com o Leandre Mateus Consultor financeiro Falou aqui um pouco Sobre a educação financeira Na rádio E aprendemos imenso Obrigado Obrigado mesmo Foi mais uma entrevista Na sua rádio Onde a técnica Seleção Música Teve a cargo Do Milton Júnior Lá de Bravos Esteve no áudio Pinox Pro Nas imagens Paulo Negrão No microfone Boa tarde Boa tarde